Quem não sabe, João já realizou o fetiche de uma mulher, que era transar com um garoto de programa. Ele encenou, cobrou e tudo. Para, para, para. É verdade isso? É verdade. Tinha uma menina que a gente só... Uma amiga minha hoje em dia, que a gente só vibrava no fetiche. Então, assim, um dia ela me ligava do nada e falava assim, Oi, tudo bem? Eu queria marcar um... Para! Uma hora no ginecologista, eu falava, pois não. Aí eu falava, que hora a senhora pode? Ela falou, eu posso às 18h. Eu falei, tá ótimo. Ela falou, tem problema eu ir com o meu namorado? Na capítulo, não tem namorado nenhum. Não, não tem problema. Só que eu só estou em casa. Eu não estou no consultório hoje. Você quer vir? Pode ser na minha casa? Pode. Aí vinha ela... Aí rolava e tal. No campo do simbólico, na fantasia. Não, mas aí não saía da... Da história! Nem um minuto. Nem um minuto. Cara, o João tem as melhores histórias de sexo da história das velhas... Gente, mas aí ia embora de personagem também. Personagem, tudo personagem. Não tinha, não tinha... Não tinha nenhum tipo de quebra de quarta parede. Chocada. Isso foi antes de você ser ator ou depois? Isso foi depois. Ah, tá, porque já evoluiu, né? Não, eu comprei coisa, eu comprei jaleco. Comprou jaleco? Você tem fantasia envolvida mesmo. É, não, assim, era uma coisa muito dela. Sim. E eu gostei de ser o agente de ajudar ela nessa fetiche. E aí você... Eram vários personagens, cada vez era um. Mas do nada, a gente ficava um mês sem se falar. Aí ela me ligava e falava assim... Oi, tudo bem? É da agência? Quero marcar uma viagem. Era assim... É da agência? Eu falei assim, claro. Vocês estão... Porque eu marquei de ir aí fazer o casting hoje. Eu falei, se hoje não dá, mas só que a gente vai abrir casting... Amanhã! Sexta-noite. E combinava. Ô, João, a gente não falou de uma parte que é interessante. Amor! Isso é muito legal, gente. Né? A gente não falou de... Ela já tá pensando em comprar o jaleco pro Bruno. Eu já tô viajando aqui, cara. Você nunca fez nenhum fetiche, nada? Não, eu não consigo. Cara, nunca pro Bruno hoje fala assim... É da casa da Branca de Neve? Para, João! Ai, para. O Dunga tá aí. Não, mas nunca nada, nem... Não consigo me fantasiar, não consigo. Eu começo a gargalhar e o Bruno também não. Um striptease, não um striptease. Não um striptease, não. Eu posso fazer um... Posso ou seja, não fez ainda. É, não. Vocês já contaram aquela coisa que a gente fala... Sacaneia o Bruno? Qual? Durante o sexo? Que ele já... Ah, que ele grita. A lógica, ela já falou, né? Claro. Mas você põe fantasias? Você... Não. Hoje eu já tô um pouco mais preguiçosa nesse lugar de fantasiar, assim. Mas eu gosto de alguns fetiches. Já realizei vários. Já. E... Que louco. Já realizei vários com vários parceiros. Qual, por exemplo? Não, não parceiro, fetiche. Ah, alguns, assim. Sei lá, eu tinha vontade de transar num lugar que as pessoas estivessem. Pudessem ver. É, não. Pudessem ver, não. Mas que tivesse bastante gente e que ninguém visse. No escondido, por exemplo. Aí eu já transei. Ah, tá. Não, mas isso eu também. Não é? Então, você não entendeu. Tipo, já transei em fé, no meio em fé. Já. Ah, não foi com o Bruno. Não? Mas também, né, a Giovana... É... Mas assim, em rua... Rua? Já. Assim, ao ar livre, de dia. É crime, né? Pode prender. Não, mas foi na Itália. Então, ninguém me conhecia. Então, não tinha... E foi de dia. Na Itália? Na Itália. Mas lá, eu acho que é pior ainda que aqui, as leis. Mas ninguém me conhecia. É, não sei. Faz pouco tempo? Mas fetiche, assim, de me fantasiar, de fantasia, eu não... Mas já tentou, porque riu. Falou que riu, porque já tentou. Não, eu falei que eu acho que eu ia aqui. Eu amo fazer striptease. Eu adoro, eu arraso, tá? É? É, eu gosto de prender também, deixar o cara preso quando vai fazer striptease. Tipo, deixar sem a mão, porque ele é louco. Nossa, e você, João? O quê? Cara, eu já fiz... Você tem alguma gavetinha com coisinhas? Tenho. Brinquedos? Tem? Não, é... Tenho, tenho. Tenho coisas pra... Tipo um Christian Grey, assim? Tenho, tenho. Tenho. Tenho? Tenho, tenho. Eu gosto, acho importante. Maldinho. É. Não, corda. Corda, né? É, corda eu tenho, gosto. É, gosto... Vocês estão falando de uma coisa que vocês já fizeram juntos, né? Não, nunca. Porque assim, ela tá te olhando com uma cara e você tá com um sorrisinho. De verdade. Que ela tá aqui assim, ó. E ele. Amiga, amiga, de verdade, já, nunca, nunca mesmo. Nunca teve isso, né? Nunca, isso não. Isso não. Isso não. Não, eu tenho, eu tenho coisas pra, pra animar, assim, uma... Uma gavetinha. Uma noite de sexo animada. Eu já mostrei uma vez o quanto milhares de pessoas deixam dinheiro pelo meio do caminho porque não são pagas pra assistir vídeos na internet. Igual a mim, que eu tô fazendo aqui agora. Há milhares de empresas no Brasil e no mundo que pagam pessoas comuns como eu e você pra fazer isso daqui, ó. Consumir conteúdos dentro de plataformas. E eu quero ensinar definitivamente isso pra você. Se você quer aprender como fazer isso, clique no link da descrição do vídeo ou no comentário fixado abaixo que eu te mostro tudo. e aproveita que talvez essa seja a última vez que eu estou aparecendo aqui.